Música Mateus capítulo 18 verso 6 Diz assim, qualquer porém que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim Melhor lhe fora que lhe se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho E fosse afogado na profundeza do mar Então Jesus falando, apontando para todos que estivessem fazendo tropeçar Ou seja, fazendo mal, fazendo uma pessoa pecar, uma pedra de tropeço Quando é citado, quando Pedro chega e começa a querer tirar Jesus do caminho da cruz Onde ele está ali explicando já que teria que ir Jesus ali para Jerusalém Ele ia ser torturado, ia morrer, ia ressuscitar no terceiro dia Enfim, Pedro ouve isso e fala, não mestre Não por aí, nós não podemos permitir isso acontecer Aí Jesus vem e fala, entrando, olha, não sejas para mim pedra de tropeço E não podemos ser tropeço para ninguém Não podemos ser tropeço principalmente tirar uma pessoa do caminho da verdade Do caminho dos passos do mestre Jesus Tirar a pessoa que está focada a aprender e seguir o que Jesus nos ensinou Temos que estar muito atentos E Jesus fala que é melhor então que a pessoa Ela amarra então no pescoço uma pedra dessa de moinho E aqui você pode perceber Aqui estão as azeitonas, né? E como é que era prensado então? Vamos mostrar, essa pedra é muito pesada Imagina isso aqui no pescoço de uma pessoa E jogado no fundo do mar Logo um pouco mais ali adiante no mar da Galileia Dê uma olhada no que acontece com isso aqui Olha o barulho Olha a situação Que fica As azeitonas E Jesus fala então exatamente Que é melhor que você amarre uma pedra dessa Junto ao seu pescoço E se lance ao fundo do mar Estava se referindo aqui a Galileia O mar da Galileia é logo aqui Próximo Então Que a gente possa refletir E não ser pedra de tropeço para ninguém Que você possa ser bênção Que você possa ser uma pessoa Que você seja bênção Que você seja um referencial de Jesus E não uma pedra de tropeço E não uma pedra de tropeço Cuidado com o tropeço Cuidado com o tropeço Se tua mão te faz tropeçar É melhor arrancar ela fora Do que ser lançado fora Cuidado com o tropeço Cuidado com o tropeço Se teu pé te faz tropeçar É melhor arrancar ele fora Para no reino entrar Do que ser lançado fora Cuidado com o tropeço Cuidado com o tropeço Cuidado com o tropeço Cuidado com o tropeço Cuidado para não fazer nenhum dos pequeninos Tropeçar Seja um referencial de Jesus Pratique o bem Pratique os ensinos do mestre Cuidado com o tropeço Cuidado com o tropeço Cuidado com o tropeço Se tua mão te faz tropeçar É melhor arrancar ela fora Para no reino entrar Do que ser lançado fora Cuidado com o tropeço 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 Seguindo os passos do mestre Jesus Cuidado com o tropeço 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 Obrigado.